Náutico e Chapecoense, é domingo, 4 da tarde, é futebol com emoção, e emoção é na Globo. Náutico e Chapecoense, é amanhã, 4 da tarde, é futebol com emoção, e emoção é na Globo. Duas campanhas praticamente iguais, 18 pontos na tabela. Nessa luta para escapar da zona de rebaixamento na Série B, vencer o adversário direto é fundamental. E para buscar a reação, a Chape aposta no novo comandante, Marcelo Cabo. Náutico e Chapecoense, domingo, 4 da tarde, Brasileirão na Globo, aqui. É emoção! Sabe aquela sensação de estar em casa? Pois é, é assim que os cruzeirenses estão se sentindo no Mineirão. Além do recorde de público, no Brasileirão o Cabuloso tem 100% de aproveitamento no estádio. Números absurdos do tamanho da nação celeste. Domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Novo Horizontino. Clube do Cruzeiro! Receba! O futebol na Globo, aqui é emoção. Sabe aquela sensação de estar em casa? Pois é, é assim que os cruzeirenses estão se sentindo no Mineirão. Além do recorde de público, no Brasileirão o Cabuloso tem 100% de aproveitamento no estádio. Números absurdos do tamanho da nação celeste. Amanhã, 4 da tarde, Cruzeiro e Novo Horizontino. Clube do Cruzeiro! Receba! O futebol na Globo, aqui é emoção. Domingo, o Papão tem um jogo decisivo fora de casa. E uma vitória pode deixar o time picolor com pé na segunda fase do Brasileirão da Série C. Vitória e Paysandu. Domingo, 4 da tarde. Futebol na TV Liberal, aqui é emoção. Amanhã, o Papão tem um jogo decisivo fora de casa. E uma vitória pode deixar o time picolor com pé na segunda fase do Brasileirão da Série C. Vitória e Paysandu. Amanhã, 4 da tarde. Futebol na TV Liberal, aqui é emoção. Amanhã, 4 da tarde. É hora do Leão dar mais um passo para conquistar uma vaga no Top 8. O rubro negro baiano vai precisar de toda a garra da sua torcida para vencer mais um adversário. É Vitória e Paysandu, diretamente do Barradão. Amanhã, 4 da tarde. Brasileirão na Rede Bahia. Ninguém segura essa emoção. Oferecimento Buscopan, torna a barriga, vai de Buscopan. Itaipapa, 100% cerveja, da mais refrescante a mais marcante. Vivo 5G, chegamos aonde só era possível imaginar. Itaú, patrocinador máster do Rock em Rio. Amazon.com.br, baixe o app e aproveite. Sporting Bet, quer valer? Faz um Sporting Bet aí. E Chevrolet Onix, o carro mais econômico do Brasil. Domingo, a festa do Brasileirão é no Morumbi. O tricolor paulista vai pra cima do Carioca. São Paulo e Fluminense. 4 da tarde, futebol na Globo. Aqui é emoção. Domingo, partiu Brasileirão. Tem duelo de tricolores esquentando a rodada. Semi contra Diniz. São Paulo e Fluminense. A briga tá pegada na parte de cima da tabela. Eles têm três cores na camisa e também querem três pontos na conta. Domingo, 4 da tarde, futebol na Globo. Aqui é emoção. Amanhã, partiu Brasileirão. Tem duelo de tricolores esquentando a rodada. Semi contra Diniz. São Paulo e Fluminense. A briga tá pegada na parte de cima da tabela. Eles têm três cores na camisa e também querem três pontos na conta. Amanhã, 4 da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Hoje, partiu Brasileirão. Tem duelo de tricolores esquentando a rodada. Semi contra Diniz. São Paulo e Fluminense. A briga tá pegada na parte de cima da tabela. Eles têm três cores na camisa e também querem três pontos na conta. Hoje, 4 da tarde, futebol na Globo. Aqui é emoção. Oferecimento, novo Chevrolet Equinox. Confiança a bordo. Benegripe Imuno. Imunidade e energia pra te ver bem. Itaipapa, 100% cerveja. Tá mais refrescante a mais marcante. Vivo Play, um play pra tudo. Itaú, peito com você. Amazon.com.br. Tudo pra você de A a Z. Em Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí! Olá, você que está aí curtindo as emoções de Pantanal. Pantanal tá bombando, né? E sabe o que é que vai bombar amanhã na tela da Globo? Amanhã à tarde tem Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico e Chapecoense nos aflitos. Jogo onde duas equipes estão muito pressionadas. Os dois estão precisando vencer. O Náutico na zona do rebaixamento. O time da Chapecoense um pouquinho acima. Ainda com a motivação da estreia do técnico Marcelo Cabo. Mas o Náutico jogando em casa, com a galera apoiando. Precisando da vitória. Precisa respirar na Série B do Campeonato Brasileiro. São dois times que já se enfrentaram duas vezes na história. E olha que curioso. Nenhum vencedor. Ninguém venceu até aqui. Foram dois jogos e dois empates. E aí, dessa vez, neste Domingão, quem vai levar a melhor? Quem vai sorrir ao final dos 90 minutos? Você não vai perder, né? É neste domingo, logo depois da final do The Voice Kids. Você continua com o Pantanal. A gente se vê amanhã. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Olá, amanhã pelo Campeonato Brasileiro, a gente tem um grande duelo de artilheiros argentinos no Morumbi. Caleri do São Paulo contra Germain Cano do Fluminense. No Campeonato Brasileiro, o Caleri já marcou nove gols e o Cano dez. Somando todas as competições, ninguém fez mais gols no Brasil esse ano do que o artilheiro do Tricolor Carioca. Cano tem 27 gols em 44 jogos. E amanhã? Quem vai levar a melhor? Caleri? Cano? São Paulo? Fluminense? Você é o nosso convidado a partir das quatro da tarde, São Paulo e Fluminense. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Domingo, partiu Brasileirão. Tem duelo de tricolores esquentando a rodada. Sene contra Diniz. São Paulo e Fluminense. A briga está pegada na parte de cima da tabela. Eles têm três cores na camisa e também querem três pontos na conta. Domingo, quatro da tarde. Futebol na Globo. Aqui é emoção.